Uma casa foi furtada em plena luz do dia na cidade de João Pinheiro. Câmeras de segurança registraram toda a ação. A Débora Pérez tem as informações pra passar pra gente e a gente já tá vendo aí, né? As câmeras que registraram, então, o momento em que esse criminoso invade essa residência. Ele entra com tranquilidade, né? E leva o quê, Débora? Conta pra mim, por favor. Ele fugiu levando dois perfumes, uma máquina de barbear, uma blusa de frio e ainda uma chapinha de cabelo. Essa casa, ela fica no bairro Roosevelt, Porto. Os moradores acabaram saindo pra trabalhar. Assim que um deles retornou, percebeu que a porta estava aberta, vários móveis revirados. Entendeu, então, que a casa havia sido invadida. Rapidamente, eles já pegaram, então, essas imagens da câmera de segurança da residência, encaminharam para a polícia militar, explicaram toda a situação e os policiais, fazendo um trabalho ali de monitoramento, conseguiram identificar o suspeito. Já trabalham, então, na localização dele, mas, pelo menos, isso ainda não foi possível. Inclusive, nesse trabalho de monitoramento, eles também acabaram identificando esse homem. Disseram que se trata de um homem que cumpre pena em regime de prisão domiciliar. Então, agora, é um trabalho de logística pra conseguir, de fato, registrar a prisão e, pelo menos, localizar esses pertences que foram levados dessa casa, então, de João Pinheiro. Viu, Mery? Obrigada, viu, Débora, pelas informações. Como é que pode, né, gente? Sai levando tudo, como se tivesse ali, enfim, feito nada. Feito absolutamente nada.